O que é que você quer fumar do P.I.S.I.S., F.I.S., 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 F.I.S. Entra numa esfera de pecado, um pouco de loucura Pai te esquece tudo hoje te levo nas alturas Esquece do passado hoje nada te segura Se tu busca diversão hoje e acabo a procura Hey, me apresentei F.I.P. 22 jogador caro NBA MVB na vida fora da lei então olha nesse trinque um drago no lago Caiu na rede partiu pra baixo Vamo subir é o sol da life Fica tranquila Bater o rádio Help tá subindo com uma mina de outro bairro Que essa mina é de raça Princesa bandida É o que eu preciso pra bagunçar minha vida Acende esse racha Mina atrevida Ela abriu o pote da minha erva preferida Ela sorriu pra mim Do jeito que ela olha Fica muito fácil Baby não faz assim Hoje não esquece do jeito que eu faço Mas ela é linda E doida Demais Antes que eu não te caia Você vai ser minha favorita Essa bandida Me deixa Em paz Embora sem saia Depois vem bagunçar minha vida Eu tenho amores diferentes Tem dias diferentes Eu troco de amores como troco de corrente Mas gata tu é foda É o que muda o ambiente Do jeito que cê olha parece entorpecente Em plena madrugada eu te levo além das nuvens Vive essa noite tudo além do limite O céu tá estrelado Você brilha mais que ela Se você é favorita Entra em casa sem convite Só falo na levada Eu sou criado nessas ruas Porto pela praça Que ali tá até no pleito Sua cara de safada Se eu peço não recusa Transamos na sala Depois vamos pra suíte Postura não é marra Ela só anda na moda Se veste com maldade Porque sabe que é gostosa Ela e suas amigas são trem barb e faixa rosa Ela se envolveu na minha vida Ela sorriu pra mim Do jeito que ela olha Fica muito fácil Baby não faz assim Hoje não esquece do jeito que eu faço Mas ela é linda E doida Demais Antes que a noite cai Você vai ser minha favorita Essa bandida Me deixa Em paz Embora sem sair Depois vem Embagunça minha vida